E quem não poderia faltar aqui no nosso programa também é a loja LZK. Eu converso mais uma vez com a Grazi, a gente mostra algumas opções para presente. Claro, se presentear também é uma ótima escolha. Então, para vocês, a partir de agora, LZK. Bom, geralmente o presente de Amigo Secreto tem um valor um pouquinho reduzido. Não passa aí de R$100,00. E aqui na LZK você encontra muita coisa com até esse preço. E quem vai falar sobre isso, claro, é a Grazi. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Tiago. É isso que eu falei, né? Muita coisa. Isso mesmo. E uma mesa que você separou aqui, que vai até R$100,00. Isso mesmo. Olha só. Porque o quê? Existem as confraternizações, né Tiago? E tirar da cabeça das pessoas que LZK só tem coisa caríssima. Exatamente. Para o pessoal ver, aqui tem produtos de R$50,00, R$49,00, sabe? Então, R$45,00. Para o pessoal ver que realmente você pode dar um presente de boa qualidade, de excelente marca, né Tiago? Também nas confraternizações, nas lembranças de final de ano, né? É verdade. Olha só, para os homens, por incrível que pareça, tem mais opção do que das meninas aqui hoje. Muita variedade. É que na verdade, eu tenho muito mais do que isso, óbvio, né Tiago? Óbvio. Mas é que aqui, o homem, a gente tem mais variedade. É verdade. A gente tem mais variedade. Os chinelos da Cavaleira. Que são R$69,00, é isso? É, isso mesmo. Isso mesmo, R$69,00. Os bonés de várias marcas, né? Aqui tem da Carmin, da Eco, da Triton. Triton, Carmin, é verdade. É que não dá para eu mostrar de todas as marcas, né Tiago? Os bonés da faixa de R$77,00. Isso, R$85,00. Aham. Aqui, R$77,00. Isso, preço a prazo. Isso, preço a prazo em seis vezes. Ainda tem 10% de desconto, né? Olha que legal isso. A vista. As carteiras aqui na frente. Que são ótimo presente também. Eu tenho várias carteiras, igual essa daqui que é a mágica. Ela é R$51,00, Tiago. E de couro, dá leves. Marca super bem conceituada. Tem Carmin, Triton, né? Olha aqui. Camisetas. Essas aqui são as básicas. Isso, aqui a gente mostrou que a gente tem uma variedade enorme de básicas. Aqui a gente separou só da Triton. Mas tem o fórum, o elo, o second floor. Essas aqui ficam R$79,00 à vista. E R$80,00. Ou R$88,00 à prazo em seis vezes. Gente, olha. E assim, esse tipo de camiseta, por exemplo, que não tem erro. Você dá a impressão. Ah, exatamente. No máximo, você vai errar o tamanho. É isso aí. E a pessoa vir e troca, não tem problema. Outra coisa, Tiago. Para mostrar que a gente não tem só a básica abaixo de R$100,00, né? Sim. Nós temos as estampadas, igual aqui, ó. Ocley com estampa na frente e estampa nas costas, né? Então, às vezes, o pessoal pensa... Vai ficar R$100,00. Isso mesmo. Olha só. Essa daqui também, ó. Com a estampa da Ocley. Aqui, ó. Da elo, o second floor. Na frente, estampa. E atrás. E atrás também. Para o pessoal saber... Que delícia que é isso. Essa malha é bem gostosa. Bem gostosa. Também, ó. Da Ocley também. E aí, por exemplo, você quer fazer assim, ah, sei lá, o teu amigo secreto tem R$150,00. Dá um boné e uma cueca. É, e as cuecas são um mimo que todo mundo gosta. Os homens amam, né, Tiago? Olha que delícia esse tecido. É diferente. É igual. É preciso. Essa daqui da elo, o second floor. Aí eu tenho da Leves, tenho da Carmin, tenho da Calvin Klein. Tem uma monte de coisa. Todas as marcas, a gente tem várias peças abaixo de R$100,00, né? Olha só. E para as meninas? Para as mulheres? Para as mulheres. Olha só. Uma variedade gigante de blusa. Aqui eu separei. Eu tenho as básicas, né, Tiago? Mas eu não quis mostrar as básicas no programa. É, porque básico e básico. Todo mundo sabe com o quê, né? Que básico tem, com preço bom. Bem abaixo de R$100,00, né? Olha, R$69,00. Essa daqui fica R$62,00, Tiago. E é linda. R$69,00 a prazo. É, R$69,00 a prazo. Essa dela que vai ficar R$62,00. Super bacana. Essa daqui eu acho linda também, ó. É da... Na frente, ela é de cetim de seda. Ai, olha só que linda. E com elastano atrás de malha. Olha, ela é R$108,00 a prazo ou R$98,00 a vista. Super bacana, né, Tiago? Aquela do lobo também. Essa aqui do lobo também é linda. Olha isso. Na frente de chifão estampado com o lobo e atrás super estampadão, né? Olha só que lindo que é isso. Todo fresquinho. São ótimos presentes, né, Tiago? É verdade. Essa daqui da Sátira, do Yves Saint Laurent. Do Chanel. É, daí, ó, da Les Alès. Também, ó, com a estampa étnica, né? Aqui, ó, Triton. Essa daqui, ó, Tiago, R$79,00. Olha, essa aqui é uma basiquinha que não é básica, mas que todo mundo tem. Exatamente, os cintos. Aqui eu só separei três, né? Mas olha que lindas cores. R$70,00 vai ficar menos de R$62,00. Ah, vai ficar R$63,00. É, olha. Lindo, né? Gente, muito legal, né, Grazi? É muita variedade, Tiago. Olha, e aqui a gente tá mostrando pra vocês de casa aqueles valores de até R$100,00. É, na verdade, o programa de hoje a gente fez pensando nas confraternizações, nos amigos secretos, em lembrancinhas. Às vezes você tem que dar presente pra professora do filho no colégio. É verdade. Né? Pra secretária, pra, né, qualquer lembrança que você tem que dar. Isso daqui é... Isso daí é super legal. É muito legal. Preço bacana. Vem numa embalagem super linda que eu mostrei no outro programa, em outra vez. Que vem tipo uma caixa de som, assim, sabe? É, isso mesmo. É super legal. Bom, gente, tem que ver. É uma variedade gigante. E tudo que a gente tá mostrando aqui tem no shopping também. Tem. Tem tanto aqui quanto na loja do shopping. Todas as peças. O preço da etiqueta é dividido em até seis vezes. 10% de desconto à vista. À vista. Então, na verdade, o lugar certo pra você comprar o presente e as roupas pra final de ano pra gente usar também é a LZK. Um monte de marca bacana, novidade ainda, até dia 15 de dezembro. Todos os dias, bastante coisa nova. É verdade. Semana que vem já tem um especial de Natal e na outra semana um especial de Ano Novo. Ai, que rápido! Tá vendo como passa rápido? É um... Já estamos com um horário diferenciado também, né, Tiago? Aqui é a loja da Avenida até às 10 horas da noite. Então, a gente abre às 9 e só fecha às 10 horas da noite, às 22. Certo. O shopping continua essa semana até às 22 e a próxima até às 23. 23 horas. Mas o horário diferenciado é super bacana, o calor do dia, né, Tiago? À noite é tão gostoso, né? À noite é uma delícia. É verdade. Super climatizada a loja. E é mais calmo. Então, é muito gostoso. 30, 38, 24, 24 aqui do centro. Invertemos os papéis? 30, 38, 4, 6, 4, 6 do shopping JL. Muito bem. LZK mais uma vez aqui junto com a gente. Obrigado, graças. Até a próxima. Até a próxima.